O vídeo com essa pregação pra lá de espontânea viralizou nas redes sociais nesta semana. O pastor tá comendo as meninas! Continua sendo meu marido! E cadê o céu? Tá onde fofoqueira! Vai tomar conta da sua vida! Depois dessas declarações, só mesmo as reações das pessoas que estavam na igreja chamaram tanta atenção. Entre os olhos esbugalhados e uma bíblia tentando esconder o riso, o sermão pode não ter saído como a mulher que não foi identificada queria. O pastor tá comendo as meninas! Continua sendo meu marido! E cadê o céu? Tá onde fofoqueira! Vai tomar conta da sua vida!